Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... A primeira observação sobre essa inesperada e gigantesca greve dos caminhoneiros é que ela expressa um conjunto de contradições da economia, da política e do Estado no Brasil e das classes sociais que até bem pouco tempo eram inimagináveis para o senso comum. Esse senso comum que afeta naturalmente os setores de consciência ingênua e até temos que reconhecer setores de consciência crítica, onde se situa a esquerda brasileira. Foram tomados de surpresa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que, a despeito da surpresa, a reação a ela foi, em primeiro lugar, uma ampla desconfiança de um movimento que merece toda a nossa atenção e observação e análise crítica, mas não só a negação, a suspeita de que era um lockout, uma armação dos empresários, a reprodução da estratégia que a classe dominante teve no Chile de Allende, uma quantidade de bobagens que eu ouvi por aí, de gente graduada, não estou falando das redes sociais, que aí mesmo a ignorância campeia, solta, desinibida, mas gente com certa responsabilidade nos sindicatos, nos partidos, nos meios de comunicação com alguma presença, meios de comunicação da esquerda, foi uma certa desconfiança dessa greve. Quando a primeira coisa que uma análise marxista tem que reconhecer é a existência do conflito, quais são suas raízes. E em primeiro lugar, é que esse setor, a despeito de ser altamente monopolizado por empresários, tem empresários que têm 10 mil caminhões, mas tem o caminhoneiro autônomo, que precisa pagar suas contas, premido pela baixa da demanda, pela elevação dos custos, e sobretudo pela taxa de juros, que faz com que ele esteja ameaçado de perder o caminhão e voltar para ser um desqualificado, então uma pequena burguesia proprietária que precisa manter as suas condições mínimas de vida, submetido a jornadas de trabalho na boleia, altíssimas, na base do rebite, tomando química e coca-cola para se manter na boleia do caminhão e pagar suas contas. Daí é que se explica o grau de radicalismo e adesão de uma greve. O que interessou para o setor da burguesia, transportistas, e daí, qual é a importância disso? O mais importante é que o setor teve que ir para a greve, para não indicar do Estado o seu quinhão. Esse é o primeiro aspecto. O que espanta muitos setores é que a burguesia industrial paulista, por exemplo, apoia um processo de desnacionalização do setor de máquinas e equipamentos e morre como se mata uma ovelha aqui no sul, no campo, que ela não derrama uma lágrima. É uma burguesia parasitária. É uma burguesia que, ao contrário da burguesia industrial inglesa do século XIX, é incapaz de lutar por um projeto de nação e pelo seu próprio interesse. Ela desaba. Essa burguesia que desaba, portanto, marca um contraste absoluto com essa ideia glamorizada, idealizada e falsa de uma burguesia revolucionária, tal como existiu no século XIX, no século inglês, atribuído pelo próprio Marx. O segundo aspecto é que essa greve do caminhoneiro foi tão importante que a bomba segue armada. Mas o mais importante foi essa greve, ao contrário de todo o sindicalismo, de todos os chamados movimentos sociais, que colocou a Petrobras na imaginação popular como assunto público de primeira instância. E, ao contrário do que preconizavam alguns, foi exatamente essa greve que colocou à luz pública a administração entreguista e criminosa da Petrobras, que começou com o Fernando Henrique Cardoso, que passou pelo governo Lula, que passou pela presidente Dilma e que chegou ao auge com o governo liberal e corrupto de Michel Temer, que está liquidando com uma empresa que é estratégica para a Revolução Brasileira. Não é para o desenvolvimento nacional, é estratégica para a Revolução Brasileira. Essa empresa saiu da discussão entre especialistas, entre aqueles setores que estão acostumados com sua rapinagem, e foi, obrigou o governo a tirar de lá um office boy dos Estados Unidos e das grandes empresas petróleiras do mundo, que é Pedro Parente. Ele foi derrubado por causa dessa greve. Entrou outro office boy, porque somente a destituição desse governo, de maneira absoluta, seja por eleições ou seja por um imenso processo revolucionário que está em curso, mas não tem força suficiente ainda para fazê-lo, é que pode resgatar não só a Petrobras, mas o Estado brasileiro para a maioria da população. Fora disso não há saída. Então, claro que vão colocar outro office boy das empresas transnacionais na Petrobras. E claro que vão continuar corrompendo o jornalismo dominante, com o Jabá ocultando, deixando fora da luz do interesse popular e da opinião pública o interesse estratégico como é da Petrobras. Vão continuar falsificando essa ideia de que a Petrobras era uma empresa quebrada, e que, portanto, foi recuperada nesses últimos dois anos, na medida em que contemplou os chamados investidores internacionais, que é a rapina mais deslavada sobre a riqueza brasileira. Então, a greve dos caminhoneiros mostrou uma contradição insuperável dentro da atual política econômica, colocou à luz pública a discussão sobre a Petrobras e alertou algo fundamental para o futuro. Esse país, o Brasil, é um país petroleiro. E isso não entrou ainda na consideração do povo. Por que Fernando Henrique cultou? Por que Lula, um político vulgar, colocou uma migalha para a imaginação popular? Uma parte dos royalties do petróleo será destinada à saúde e educação? Quando teria que colocar como assunto estratégico do povo brasileiro, discutindo não só apologeticamente a descoberta do pré-sal, mas a transformação do país num país petroleiro e, portanto, da renda da terra como um instrumento fundamental da acumulação de capital e da emancipação do país. Então, tanto Fernando Henrique Cardoso quanto o petismo abobam o país, alienam o país de uma questão estratégica, que é o petróleo. Não impunemente. A Associação dos Engenheiros da Petrobras, o Sindicato dos Petroleiros, estão aí há décadas alertando para o problema, sem que tenha repercussão social, sem que distintos governos atuem nessa consequência, sem que a universidade estude sistematicamente a riqueza petroleira. Daí a importância dessa greve, cujos razões não foram desarmadas, estão aí montadas. A rapinagem dos empresários, os acordos com o governo, os sindicatos e as associações manipuladas, que gostam de sentar em Brasília, não vão impedir que se montem agora um setor de esquerda entre os caminhoneiros, um setor crítico entre os caminhoneiros. Na mesma medida que o radicalismo político está se recompondo na sociedade brasileira, também vai ser afetado nos caminhoneiros. Por isso que eu, desde o início, tive imensa simpatia por essa greve e apoiei de maneira desmedida, no limite das minhas forças. A transição de uma consciência ingênua que marca o sindicalismo brasileiro para uma consciência crítica, naturalmente de extração revolucionária, toma tempo. Toma tanto tempo, é certo isso, quanto é certo que está em curso. Isso está ocorrendo no Brasil. E a discussão da política de preços, que afeta a dona de casa do gás, a classe média, com o problema da gasolina e o abastecimento nos postos, como os custos industriais para amplos setores da burguesia, seja brasileira ou transnacionalizada, é um processo que está em curso. A grande maioria da população está se dando conta e o reclamo pelo preço é, em grande medida, o quinhão que a população quer de uma riqueza nacional. Essa população, que parece que do seu egoísmo, bom, eu quero o consumo da gasolina mais barato, o gás mais barato, essa população está começando a se dar conta de que tem aqui uma riqueza que é nacional e que está administrado por uma empresa estatal em processo de transnacionalização no governo da FHC, Lula, Dilma e Michel Temer, que tem que ser estancado. Então, parte de um egoísmo, digamos, eu diria de uma consciência ingênua, mas está transitando para uma consciência crítica na medida em que a população está dizendo isso é parte da riqueza brasileira e tenho que me beneficiar dela. Esse é o primeiro aspecto. Então, me parece que é tão inexorável essa limitação, digamos, política e ideológica, quanto é, não podemos duvidar, que isso está sendo processado e superado por amplos setores sociais que observam o petróleo como uma riqueza nacional. O segundo aspecto, lá na Venezuela tem um grande pensador que chamou o petróleo do el esterco del diablo, ou seja, o esterco do diablo. Porque tem amplas repercussões, não é? Repercussões de uma base energética, uma fonte de energia que é finita, que é ultra poluente, que precisa ser superado pela exploração da biomassa, mas que é uma imposição da realidade e que nós vamos ter que trabalhar. Os Estados Unidos, naturalmente, já atuam no Brasil, o imperialismo estadunidense atua no Brasil com ou sem petróleo. atuava lá nos anos 10, nos anos 20, antes do petróleo. Leiam, Monteiro Lobato, ele tem um livro sobre isso, mostrando como a imprensa brasileira, na época, não acreditava que aqui era possível ter petróleo. Hoje, os jornalistas famosos que estão nos grandes meios, como Globo, Banderandes, durante anos, disseram que não existia pré-sal, a mesma operação lá dos anos 20. E temos o pré-sal. Agora, continuam com a mentira que a empresa está quebrada. Toda essa falsificação, essa produção, viu de um consenso contra o interesse nacional, que é a possibilidade para as classes populares, para a classe trabalhadora se adonar do Estado brasileiro e transitar para o socialismo, precisa desse controle nacional. E precisa tirar o capital internacional. E por isso que o imperialismo estadunidense, a embaixada, as petroleiras, professores financiados pelos Estados Unidos, projetos de pesquisa bancada pelas fundações Ford, da vida, etc. e tal, Rockefeller, estão estudando petróleo. E os Estados Unidos têm uma política imperialista para a América Latina com ou sem petróleo. A ambição desmedida do imperialismo estadunidense, absolutamente compreensível dentro da lógica capitalista, ela é nociva para nós com ou sem petróleo. É claro que com o petróleo e com a transformação do Brasil num país petroleiro, as ambições estadunidenses são cada vez mais altas porque todo mundo sabe a política deles para o Oriente Médio, para a Venezuela, é uma política de caráter imperialista, não é em defesa do mercado nem da democracia. Ou, nos termos dele, em defesa do mercado da democracia, para interesse nacional estadunidense e para o domínio imperialista dos Estados Unidos no mundo. Nós vamos ter que ter consciência disso, o que significa que ter consciência da renda da terra, da riqueza petroleira, significa que tem que ter uma consciência antiimperialista. Tudo isso está sendo discutido. Esse é um novo capítulo. Aquela consciência ingênua de uma determinada esquerda, de um determinado sindicalismo, que se aglutinou historicamente no período petista, isso não dá mais conta do recado. É incapaz. Está em curso a Revolução Brasileira. É isso que nós temos que entender. E sindicatos estão cada vez mais conscientes dessa dinâmica, organizações populares também, intelectuais honestos, militantes antenados. Começa uma grande movimentação que percebe que esse país é um país subdesenvolvido e independente, mas tem muita riqueza, que é um conceito da economia política. E isso abre as portas daquilo que eu chamo esse rio caudaloso, generoso, da Revolução Brasileira.